Veja na edição de hoje, SESC apresenta a última peça de 2012 no Parque do Zique. A Livat lança a terceira edição do concurso literário. Lista do vestibular La Salle já está disponível. Natal Brilhante continua em frente à Casa de Cultura. E ainda o comentário do jornalista Márcio Souza e a agenda cultural com o jornalista Rodrigo Nascimento. Agora no Informativo Notícias desta quarta-feira, dia 21 de dezembro. Olá! A Academia Literária do Vale do Taquari Alivate e a Secretaria de Cultura e Turismo de Lajado realizaram o lançamento da terceira edição do concurso literário. O lançamento da terceira edição do concurso literário foi no auditório da Casa de Cultura de Lajado com a presença de integrantes da Secretaria de Cultura e Turismo e membros da Academia Literária do Vale do Taquari Alivate. Na noite, ainda ocorreu a premiação dos vencedores do concurso. Pais, mães e operários buscando o ensino superior. No vestibular do La Salle em Estrela, a vez foi dos adultos na prova aplicada no sábado. Alunos compenetrados fazendo prova de matemática e redação, vestibulando os mais velhos que vão pagar a própria faculdade. Esta foi a característica do exame La Salle, feito este fim de semana em Estrela. Este vendedor de 45 anos já tem dois filhos, quer entender melhor a gestão financeira. Porque as coisas mudam muito, a gente tem que se atualizar para conviver melhor com as coisas do dia a dia. Pena que a gente não optou por fazer isso antes, mas nunca é tarde, vamos tentar dessa vez. O vestibular é voltado às pessoas que estão trabalhando e querem melhorar de salário. Cursos mais rápidos e eficazes. O mercado está exigindo pessoas qualificadas e as pessoas com o passar do tempo vão percebendo a necessidade de aprender e de aprimorar os seus conhecimentos na profissão. Por isso nós percebemos hoje uma busca mais intensa de pessoas que já estão no mercado de trabalho. E esses nossos cursos ajudam na qualificação dessas pessoas. Então são pais e mães que voltam à sala de aula? Pais e mães são jovens, todos aqueles que de fato querem aprimorar os conhecimentos, mas mais do que isso desejam melhorar a sua vida econômica, financeira, profissional. E esses cursos dão exatamente esta orientação. A pessoa vai aprendendo na prática aquilo que ela vai desempenhar em nível profissional. Temos hoje pesquisas, índices que apontam que a cada ano de ensino, de aprendizagem, de estudo, o acréscimo na renda salarial está em torno de 10%. Quer dizer, a cada ano que a pessoa estuda, ela vai acrescendo ao seu salário um percentual de 10%. Quer dizer, é uma boa média para aqueles que de fato desejam melhorar a sua vida. Quanto maior a escolaridade, maior o salário. Esta operária quer crescer dentro da empresa de calçados. Eu trabalho em calçados e eu sou cortadeira e quero subir de cargo, de profissão adentro. Trabalhar no escritório para o futuro. Os cursos da La Salle duram entre 2 e 4 anos. Tempo suficiente para crescer dentro da empresa. A relação dos aprovados está disponível no site unilassalle.edu.br. A relação também está disponível para consulta pública na sede da instituição. As aulas na Faculdade La Salle terão início no dia 23 de fevereiro de 2012. E a última semana do Natal Brilhante apresenta a programação variada. Hoje, às 20 horas, ocorre Noite Gospel. Durante toda esta semana, as apresentações continuam em frente à Casa de Cultura de Lajado. São escolas e entidades que mostram seus talentos. A programação encerra na sexta-feira, dia 23, com a apresentação do grupo A Tragédia e a Comédia Apresenta. Já os estabelecimentos comerciais operam em expedientes prolongados. Até sexta, o comércio vai funcionar até às 21h30. Nas vésperas de Natal e Ano Novo, as empresas atenderão até às 5h da tarde. O Unic Shopping em Lajado também vai ampliar os horários de atendimento aos clientes. No dia 23, atende das 10h da manhã às 23h. Já nas vésperas natalina e de virada de ano, vai funcionar até às 18h. E veja a seguir, SESC apresenta a última peça de 2012 no Parque do Zique. Aqui você encontra o lugar perfeito para morar. Pode ser um apartamento ou uma casa, um imóvel próprio ou alugado. O que importa mesmo é ter um lar iluminado. A Imobiliária Arruda e Munhoza atende o mercado de venda, locação de imóveis e administração de condomínios. Oferecendo o serviço de agente financeiro especializado, onde você compra, financia e recebe o imóvel. Imobiliária Arruda e Munhoz, 15 anos levando a chave da felicidade até você. Rua Pinheiro Machado, 390, Fone 3710-2611, em Lajado. Rua Pinheiro Machado, 390, Fone 3710-2611, em Lajado. O segredo da sedução não está na bolsa da moda, nem mesmo em sapatos caros, menos ainda em vestidos de grife. O segredo não está em você. Débora Seca, pra água de cheiro. Salão Labela, onde você encontra tudo em cabelos. Mega hairs, faixas, perucas, mechas coloridas e toda a linha de produtos Raco. Salão Labela, o salão da Lourdes. Na Borges de Medeiros, 297, em Lajado. E tem um limite pra fazer isso. Então, pessoal, pessoal, tem um limite de炒 mercado. 729, você efter a parte convidão para mudar os lugares.